Foto, Ricardo Santos aos 70 anos, Isabel Medina continua a pintar a vida com todas as cores. Os desafios, as dores e as perdas que viveu, como a morte do marido, o realizador Luís Felipe Costa, em julho de 2020, não tingiram cinzentos os seus dias. Mesmo dando lugar ao luto, este nunca lhe roubou a serenidade, sendo antes um ponto de partida para se redescobrir neste caminho que agora se faz sem essa complexidade a dois, como refere, e para voltar a apaixonar-se pelas tábuas, que quer continuar a pisar para contar novas histórias. Nesta nova etapa, atriz, escritora e encenadora continua a ter no Ninho o Filho, Pedro Cavaleiro, e os netos, Pedro, de 14 anos, e Carolina. De sete, companheiros de todas as horas, que ajudam a viver em pleno momento presente, como nos contou nesta tarde passada em família. Uma entrevista para ler na edição em ponto ao indicador ordinal masculino. 1375 da revista Caras pode também gostar de ler. A blog, tese, ui? A blog, tese, ui?